Olá pessoal, sejam bem-vindos a este canal, eu sou o Alex Calado e no vídeo de hoje eu vim trazer um review muito bacana para você que é fã de Star Wars, em específico Rebels, eu trouxe a A-Wing com a Hera Syndulla, que foi lançada pela Hasbro. Então se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, subscreva o nosso canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações para você não perder mais nenhum review aqui no canal, ok? Então sem muitas delongas, bora para o vídeo! Bom pessoal, então de início né, as primeiras impressões da caixa é uma caixa muito bacana, certo? Que tem aqui o desenho, essa nave, uma curiosidade para quem não conhece, é a nave da Hera Syndulla no Rebels, certo? E é uma nave que foi lançada pela Hasbro junto com a Disney, é uma nave clássica, né? É uma nave de colecionador, a esse ponto eu acho que para você achar uma nave dessa só mesmo no mercado virtual, né? Nessas grandes plataformas, certo? Então vamos dar uma vista nessa caixa, é uma caixa que tem aqui os desenhos, né? Aqui da frente, depois aqui do lado tem ela, linda, bacana, a Hera Syndulla. Amo de paixão essa personagem. E aqui atrás nós temos, né? Algumas descrições e vem mostrando, né? Que ela atira alguns torpedos aqui, né? É uma nave que não tem muitos recursos igual a Millennium Falcon. Futuramente eu vou trazer o review da Millennium Falcon para vocês, certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o unboxing. Pessoal, e com ele já fora da caixa, né? É outra embalagem, então nós temos aqui, eu vou mostrar para vocês, vem aqui a figura da Hera Syndulla. Ela é uma personagem clássica, né? E o formato do boneco é um boneco clássico mesmo. Gente, nunca tira o boneco assim igual eu estou tirando, tá? Porque eu sou meio bruto. Pronto, tá ela aqui, vixi. Pronto. Bonitinha. Olha que gracinha. Adorei. Ela é mesmo bonitinha. E ela é assim, é uma personagem simples, né? Figurante. Enfim. Bom, pessoal. Então agora vamos tirar as medidas da nave. Então ela tem, de largura... Ela tem 20 centímetros de largura e de comprimento ela tem 25 centímetros. E a Hera Syndulla tem 9 centímetros. Pessoal, a Hera Syndulla, ela tem aqui um capacete que ela não... acho que o capacete não solta. Não, é colado no meio, então o capacetezinho dela não solta. E ela tem uma, duas, três, quatro, cinco articulações. Pernas, braços e cabeça. Agora vamos dar uma olhadinha nela aqui, na roupa dela, né? A roupa dela aqui está bem bacana. Achei que está bem caracterizada. Lembra muito mesmo o personagem, a personagem dos quadrinhos, certo? Tem aqui as botas. Não sei se ela está focando. Acho que agora sim. E depois o roxinho dela também. É um roxinho bem legal. Gostei da pintura aqui nos... Eu não sei... Pessoal, uma dúvida. Deixa aí nos comentários. Você acha que isso é cabelo ou é chifre? Eu não sei o que que é. Ou é pele? Eu não sei muito bem. Mas tem vários personagens do Star Wars que tem esse tipo de cabelinho. Eu acho super interessante. É um tipo de alienígena muito legal. Então, gostei da Hera Syndulla. Ela tem uma arma que também solta. Né? A arminha. Vou colocar. Pronto. Então, aí nós temos a Hera Syndulla. Vamos botar ela aqui na prateleira. Vamos ver se ela fica em pé. Geralmente, esses bonetos têm uma certa dificuldade deles ficarem em pé, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo demonstrar aqui para vocês. Agora ela está. Mas, por exemplo, normalmente as figuras da Hasbro têm esses buraquinhos aqui, ó, no fundo, que é para a gente poder prender eles em pequenas plataformas. É um pouco maior do que uma moeda, certo? Umas plataformas acrílicas. É um chamado de display, né? Para eles ficarem em pé que fica mais fácil. Porque normalmente eles caem. Vou deixá-la aqui de lado. E vamos passar para a nave. Bom, pessoal, então com a nave em mãos, vamos analisar a aeronave. É uma aeronave muito bem pintada, lembra muito mesmo, muito bem caracterizada Star Wars, com essas faixas aqui que lembra, né? Uma parte mais retrô do Star Wars. A cor da nave também é uma cor muito bacana. Fica entre um bege, assim, acinzentado. E depois tem a parte cinza aqui do lado das asas, né? Aqui na parte de trás você tem aqui um cobre aqui na turbina traseira, né? Aqui é a parte onde aparecem mesmo as duas turbinas, certo? É uma nave muito bacaninha mesmo. Mas é uma nave de exposição. Ela não tem nenhum tipo de som. E o único movimento que ela faz, na verdade, é o movimento de disparo. Porque quando você coloca aqui o torpedo, você encaixa o torpedo aqui. Você tira daqui de baixo o torpedo. Encaixa. Empurra essa parte para baixo. Como é que é? Aqui. Você empurra aqui. Ela armou. E aí, você simplesmente aqui, na parte de cima, tem esse botão. Você aperta e dispara. Vou tentar fazer de novo, tá, pessoal? Porque foi muito rápido. Pronto. Vou botar um aqui para vocês verem. Pronto. Vou botar o outro. Vamos de novo. Pronto. Então, vocês viram que a nave, o único movimento que ela tem é esse mesmo, de disparar. Então, agora aqui, eu vou encaixar os torpedos aqui embaixo, que a gente não precisa deles agora. Certo? E vamos colocar a Hera Sindula no cockpit da nave. Então, para isso, eu vou pegar a personagem. Vou abrir aqui o cockpit. E vou encaixar a personagem lá dentro. Pronto. 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 E agora, é só fechar. O bacana dessas naves do Star Wars, é que você consegue expor com o personagem lá dentro, ou com o personagem sentado. Eu, quando eu vou expor, geralmente, as minhas peças aqui em casa, eu, geralmente, gosto de deixar as personagens com algum tipo de movimento. O que é essa daqui é um pouco difícil, porque ela não faz muito movimento. Ela é mesmo só uma action figure mais figurante mesmo. Em vista das novas action figures que saíram hoje, todas elas têm muitas articulações. Não são só cinco, é para ir mais de vinte. E essa só tem cinco, então, ela é mesmo uma personagem de exibição ou, né, de brincadeira para criança. Apesar que, na caixa, está dizendo que, para a aplicação da app, é de seis anos, mas a nave é a partir dos quatro anos de idade. Então, pessoal, vamos só dar mais uma olhadinha, né, na nave. Eu vou mostrar aqui para vocês o cockpit da nave, como é que é o cockpit, onde a personagem senta, certo? É um cockpit bem legal, espaçoso, inclusive. Cabe até personagens maiores. Não só porque, como a linha vintage, ela é uma personagem... A linha vintage do Star Wars são personagens mais robustos. Eu não tenho nenhum aqui agora, pessoal, para poder mostrar para vocês, mas eu prometo que... E quem conhece, quem está vendo o review sabe que essas personagens do Rebels, como elas são muito bem caracterizadas da série, ela é uma personagem mais esguinha, mais magrinha, né, mais fininha. E a linha vintage é uma linha mais larga, os personagens são mais robustos, mais fortes. Então, isso quer dizer que cabe aqui dentro da nave também os personagens vintage, ok? E aqui, a parte de cima, a tampa tem um acrílico, certo? Dá para você ver, tem transparência. Mas é uma nave mesmo de exibição. Para quem coleciona, é só mesmo de exibição. Ela não é uma nave que tem muitos recursos, ok? Bom, pessoal, e para uma última visão geral, né? Eu trouxe aqui a TIE Fighter, que eu já trouxe até a review dela aqui no canal, só para vocês terem uma comparação do tamanho da nave para a TIE Fighter. Ela, a TIE Fighter é bem maior, né? Bem mais alta. E a A-Wing, ela é pequena mesmo, é uma nave pequena. Mas é uma nave, né, que segundo o seriado Rebels, é uma nave poderosa, né? Então, pessoal, é isso. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, subscreva o nosso canal e ative o sininho das notificações, porque isso contribui muito para a gente continuar trazendo conteúdos bacanas e interessantes para você aqui nesse canal, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Um abraço e te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho